Logo mais, a partir das sete e meia da noite, o grupo HumanizaSus do Hospital Bom Pastor promove mais um desfile que tem como objetivo levantar a autoestima e fortalecer as pacientes do Centro de Oncologia. A ação integra a programação da campanha Outubro Rosa em Verginha, como informa o Jonas Loureiro. Já é a quinta edição do evento, onde os pacientes da Oncologia do Hospital Bom Pastor desfilam e mostram toda a sua beleza aqui para o público. Vou conversar com a coordenadora do Centro do Grupo de Humanização do Hospital Bom Pastor, que é a Cíntia. Cíntia, mais um ano aí de desfile das pessoas, que mostram não só a sua beleza, mas também a superação em relação à doença. Como tem sido a edição do evento todos esses anos? É uma alegria muito grande a gente estar organizando esse evento. Já é o quinto ano que a gente está aqui com as pacientes da Oncologia. Elas são pacientes que tratam do câncer de mama. E assim, mais do que beleza, é uma satisfação elas estarem aqui no palco mostrando a superação delas, da doença, a superação de vida delas. É um evento maravilhoso. Desfila homens e mulheres? Não, a gente desfila só com as mulheres, né? Em novembro a gente costuma fazer algum evento para os homens também, mas em outubro a gente foca nas mulheres. Que elas gostam de vir e está mostrando toda a superação que elas têm. E é mais uma comemoração ao Outubro Rosa também, né? Sim, a gente vem com Outubro Rosa, a gente já está quase encerrando o mês, mas a gente tem o desfile, tem outros eventos também. E elas estão de vento em pouco, são vários pacientes que desfilam todos os anos. E é daqui a pouquinho, às oito da noite, né? Fica o convite então para o pessoal participar. Sim, hoje a partir das oito da noite, todas elas vão estar no palco mostrando sua beleza, sua alegria. Principalmente é um evento muito alegre, muito gostoso. Vale a pena vir participar. Ok, Cíntia, obrigado por suas informações. Jonas Loureiro para o Jornal Cidade. Obrigado, Jonas. A programação do Outubro Rosa continua na terça-feira no Lions Club de Verginha com o Dia da Beleza, mais um evento que visa a oferecer cuidados especiais para as pacientes do Centro de Oncologia. A programação do Outubro Rosa continua na terça-feira no Lions Club de Verginha com o Dia da Beleza.